Pescadores associados à colônia Z1 em Porto Velho estão preocupados com o não pagamento do seguro defeso. Segundo dados da colônia, a capital tem cerca de 10 mil trabalhadores que vivem da pesca. 3 mil deles são cadastrados na CPZ. Essa situação está bem difícil, bem complicada. A colônia está fazendo parte do acompanhamento em Brasília junto com a Confederação Nacional e todas as federações de todo o estado brasileiro. Faz presente também. Então a gente tem acompanhado de perto. O pescador hoje está muito prejudicado através do seguro defeso. O motivo da suspensão do seguro defeso seria o recadastramento dos pescadores de todo o Brasil. Seis meses se passaram e até agora nem o pagamento e nem o recadastramento foram realizados. Se foi suspenso por causa do recadastramento, por que não foi feito o recadastramento? Porque até hoje não veio o recadastramento. Porque eles querem realmente cortar a quantidade de pescadores que tem no Brasil. Então todas as colônias hoje do Brasil estão fazendo o recadastramento por conta. Porque foi pedido junto ao ministério que todas as colônias fizessem o recadastramento dos seus pescadores. E é isso que nós estamos fazendo. Francisco é um dos pescadores que está sem receber desde novembro. Na hora que é para a gente fazer o seguro defeso, a gente paga todos os direitos, todos os impostos que eles cobram, né? Para a gente ter direito de receber aquele seguro e já está desde novembro que ninguém recebe esse seguro, né? E aí fica difícil, porque a gente faz compromisso, a gente tem conta para pagar. O dinheirinho que a gente tem para pagar as contas, a gente vai e paga aqueles impostos que eles cobram, né? Aquelas taxas e para receber o dinheiro e para poder pagar as contas e até agora sem receber. Aí fica difícil, né? A situação da gente. É muito difícil. O seguro defeso é um benefício pago aos pescadores durante quatro meses, tempo em que a atividade pesqueira fica proibida. Teve uma reunião em Brasília, onde o STF passou para o Senado Federal. A gente vai ter uma audiência pública no Senado Federal dia 22 de agosto. Vamos estar lá presente, todas as colônias. A gente vai fazer de tudo para todas as colônias estarem presentes, para a gente poder chegar ao final dessa novela. A gente vai fazer de tudo para a gente poder chegar ao final dessa novela.